Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida. E a bola vai rolar para o início da partida. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Bola esticada, tentou e não conseguiu fazer o passe. Benítez. Maréia, fechou, bateu. Vinha. Cano. Mais uma bola esticada. Rafael Veiga. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Mais a bola esticada. Olha que boa, bola! Boa defesa do goleiro. Arriscou para o gol. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vinha. Patrick de Paula. E os dois times muito concentrados no jogo, né? Muito acesos, ligados, procurando dar pouca chance para o adversário. A abertura não foi boa. Nada boa. Rafael Veiga. Rafael Veiga. Até dá para o Luiz Adriano. Gingô olhou para a área. Deu o bote e tomou a falta. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Falta que vai ser cobrada. Rafael Veiga. Rafael Veiga. Talismagno. Leandro Castan. Benítez. Mais uma bola para a frente. Lá e faz o corte. Zé Rafael. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Benítez vai levando o time para o campo de ataque. Tenta uma batata para o gol. Defesa espetacular do goleiro. Usou a habilidade. Tocou boa bola. Boa bola. Rafael Veiga. Outra bola lançada. Foi boa bola, hein? Pikachu. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. E é gozante que nem um dos dois times. Mas ainda está fechado a beça. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Está faltando qualidade técnica para as duas equipes, né? Então está um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para chegar para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém está fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Henrique. Andrei. Vai na base do lançamento. Talismagno. Perdeu a bola. Mais uma bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Benítez. Cano. Limpou até para riscar o chute. Zé Rafael. Patrick de Paula. Rafael Veiga. Toca a bola na direita. Domina, prende, recebe a marcação. Viu e abre para ele. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Bateu para o gol. Para o gol. Gol do Palmeiras. Não é à toa, não, que a torcida fica em pé cada vez que ele pega. Como pegou agora. E parte. E ginga. E traz para dentro. Mete o pé direito na bola com precisão. Bola para o fundo do gol. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. E aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Arriscou para o gol. Marcou a falta. Está certo o juiz. Falta perigosíssima. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si. Eu gosto mais de uma presença assim, sem espalhafato, mas chega e está lá logo. De bola parada é a melhor chance do jogo, hein? Gabriel Menino, busca no meio. Faz o lançamento longo. Marcos Rocha. Dá uma gingada. Rafael Veiga. Tenta a jogada pela esquerda. Faz a abertura. Cruzamento feito. A posição é normal. Ele bateu para o gol. A operação feita. Leandro Castan. Benites. Tem bola para a rola ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Henrique. Manda para frente. Barma correria. Bola foi boa. O corte feito. O corte feito. Escarpa. Dá uma disparada. Vai engatando o Márcio para cima. Bateu para o gol. Andrei vai na base do lançamento. Ramirez. Rony. Gustavo Gomes. Luan. Gustavo Gomes. E aí na base do lançamento. Agora apertou. E tocou a bola para fora. Essa alteração aí caiu. Mexida boa. Não é errada a substituição. É o minuto final. O minuto é a eternidade. Escarpa. Bruno Henrique. Olha para a área. Boa bola. E neste momento o árbitro apita. Fim de jogo. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu. Grande abraço a todos. Futebol.